A Paz do Senhor, meus irmãos. Eu me chamo Yara, sou líder do PG Gratidão, lá do EFAP, da Rede de Mulheres. E eu convido vocês a acompanhar a leitura hoje do Salmo, do 71 ao 74. Então vamos começar pelo 71. Em Ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Livra-me na Tua justiça e faze que eu escape. Inclina os Teus ouvidos para mim e salva-me. Sê Tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois Tu és a minha esperança. Senhor Deus, Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por Ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe. O meu louvor será para Ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas Tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do Teu louvor e da Tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando se for acabando a minha força, porque os meus inimigos falam contra mim. E os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo, Deus o desamparou, perseguiu e prendeio, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim, meu Deus. A pressa tem em ajudar-me. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Mas eu esperarei continuamente e Te louvarei cada vez mais. A minha boca relatará as bênçãos da Tua justiça e da Tua salvação todo dia. Posto que não conheço o Seu número, sairei na força do Senhor Deus. Farei menção da Tua justiça e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade. E até aqui tenho anunciado as Tuas maravilhas. Agora também, quando estou velha e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a Tua força a esta geração e o Teu poder a todos os vindouros. Também a Tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a Ti? Tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Também eu Te louvarei com o saltério, bem como a Tua verdade. Ó meu Deus, cantar-te-ei com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu Te cantar, assim como a minha alma que Tu remiste. A minha língua falará da Tua justiça todo dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. O setenta e dois, Salmo setenta e dois. Ó Deus, dá a orei os Teus juízos e a Tua justiça ao Filho do orei. Ele julgará o Teu povo com justiça e os Teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo e a abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. Libertará a sua alma do engano e da violência e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá e se lhe dará do ouro de Sabá e continuamente se fará por ele oração e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso. E encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Fintam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Salmo 73 Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percore a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copos cheios se eles expremem. E dizem, Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-meás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Salmo 74 Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te de tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste desde Monte Sião, em que habitaste. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos. Põe neles as suas insígnias por sinais. Parecem-se com o homem que avança com o seu machado através da espessura do arvoredo. Eis que toda obra entalhada quebram com machados e martelos. Lançaram fogo ao teu santuário. Profanaram, derribando-a até ao chão, a morada do teu nome. Disseram no seu coração, Despojêmo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais. Já não há profeta. Nem há entre nós alguém que saiba Até quando isso durará? Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Porque retiras a tua mão, sim, a tua destra? Tira-a do teu seio e consome-os. Todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste a cabeça dos monstros das águas, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia e tua é a noite. Preparaste a luz e o sol. Estabeleceste todos os limites da terra. Verrão e inverno, tu o formaste. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues as feras à alma da tua pombinha. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atenta para o teu conserto, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Ó, não volte envergonhado ou oprimido. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus. Pleiteie a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Então agora vamos orar. Senhor Jesus, queremos te agradecer pela luz da tua palavra, Pai querido. Obrigada por nos abençoar, por nos dar esta oportunidade de estarmos aqui, de ler a tua palavra, de buscar conhecimento e sabedoria em ti, Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai querido. Em nome de Jesus. Amém.